Então, deixem-me explicar, resumir de novo o que tínhamos visto até o que nós vimos hoje. Nós falámos assim, dissemos assim, que sempre que a partícula muda de um meio para o outro, meninos, sempre que a partícula muda de meio, o tamanho da seta é multiplicado por raiz de 1 menos r. Sempre que a luz reflete, o tamanho é multiplicado por raiz de r. E, além disso, tínhamos sentido das setas. E o que era importante é que, se a regra para a entrada for que a direção na entrada é oposta depois de refletir, se for assim a regra para ar para vidro, ou seja, ela entra num sentido, ela chega num sentido e, quando reflete, tem o sentido oposto, então, quando ela vai do vidro para o ar, ela, quando chega num sentido e, quando reflete, tem o mesmo sentido. Isso tinha de ser. Então, concluímos que a regra, ela mantém o sentido. Quando? Quando é que ela mantém o sentido? Quando passa de um material para o outro, por exemplo, do ar para o vidro, ou, quando passa do vidro para o ar, aí mantém o sentido, ou, quando reflete, quando está no vidro e reflete e aqui está o ar. Nesses três casos, ela não muda de sentido. O sentido imediatamente antes e imediatamente depois é igual. Quando ela passa ou quando ela reflete está no vidro e não sai do vidro. Ok? Isso mantém. Ok? Ela muda o sentido. Quando está no ar, aqui está o vidro e ela reflete. Ok? Então, temos uma situação em que ela muda. Aqui. E três, aqui embaixo, em que mantém o sentido da seta. Ok? E depois, aqui a outra caixa, na trajetória, roda. Então, temos, ela vai rodando no caminho e depois, quando acontece estes acontecimentos drásticos, de refletir ou de transmitir, temos de ter estas regras. O sentido muda quando é do ar, de resto, quando ela entra ou quando reflete dentro do vidro, não muda. O sentido. Ok? Agora que temos estas regras, vamos recapitular aqui, até porque eu disse algo errado. Então, vamos recapitular e corrigir o que tínhamos dito. Então, vou apagar e fazer de novo, porque quero fazer direito. Vamos fazer com muito cuidado agora, porque eu estava a fazer com cuidado e temos de fazer com muito cuidado. Não, a conta estava certa, estava tudo certo. Só que quando eu comecei a explicar o sentido, disse algo errado. Vamos fazer direitinho. Ora, o que queremos dizer é, qual é a diferença entre este caminho, certo? e este caminho aqui. Ok? Os dois caminhos diferem porquê? Vamos ver. Ora, aqui, o primeiro caminho, o caminho A, tem um evento que troca sinal, que é a reflexão do ar para o vidro. O A tem um evento que muda sinal. O B não tem. Ok? O B, tudo o que acontece nunca muda o sinal do B. Concorda? Certo? Ou seja, o B e o A, a diferença do sentido vem de onde? A diferença do sentido da seta do A e do B. Vem um sinal menos, um sinal menos, sinal menos significa trocar o sentido. Ok? Por um lado, tenho uma diferença de 180 graus, podemos ver se é 180 graus, isto é um sinal menos. Ok? Troca o sentido devido à reflexão. Aquela reflexão do ar para o vidro que o A tem, mas o B não tem. Então, se eu só diferissem por esta rotação, a seta tinha certamente sentido oposto. As duas. Mas também diferem por esta propagação aqui. Esta o B tem e o A não tem. Concordam? Então, o sinal é este, é 180 mais a parte do trajeto, deste trajeto aqui. A rotação que vem do trajeto. Só o trajeto, não quero a reflexão nem nada. Reparem, a reflexão até podia deixar, porque a reflexão não muda o sinal, esta reflexão. Mas eu quero enfatizar que a diferença é este trajeto aqui. Ok? Ora, isto é, a diferença total da rotação é essa, então. É, por um lado, é tudo o que ele rodar aqui dentro, mais um sinal, porque este troca e o outro não troca. E o resultado final é igual, porque vocês escolheram, porque isso depende da altura, escolheram dizer que eles têm sentido oposto. Sentido oposto no nosso exemplo. Isto é, para um dado a espessura. Para uma dada a espessura. Foi o que nós escolhemos. nós escolhemos. Aqui, por exemplo, dissemos, queremos que o sentido seja oposto. Ok? Então, o que significa? O trajeto. O que é que faz o trajeto? Quando a luz sobe e desce, muda o sentido ou não muda? Não muda, porque já tem um sinal menos ali e eu quero o sentido oposto, então quero que subir e descer não mude o sinal nenhum. Ok? O sentido oposto já está aqui, nesta reflexão. Então, eu quero que este trajeto o que eu quero é que este trajeto quando a seta começa o trajeto numa dada direção ela só desce e acaba aqui na mesma direção. Eu não quero que ela mude de direção neste trajeto. Então, o trajeto eu tinha escrito que muda a direção e é ao contrário. Não muda. Isso foi o que eu disse errado. Tínhamos esquecido que havia um sinal menos extra desta reflexão. Concordam? Se o exemplo se vocês tivessem escolhido o exemplo em que as setas estavam na mesma direção aí eu dizia estão na mesma direção elas trocam tem um sinal menos preciso de outro sinal menos aí precisava diria que o trajeto troca o sinal da seta. Mas como vocês escolheram aquele exemplo que as setas têm sinais opostos então deduzimos que a espessura é tal que ela no fim de rodar tem a mesma direção. Ok? Agora sabemos isto. Ok? Isto é o que nós sabemos. Agora que sabemos isto vamos estudar o que acontece para o que refletia. Vamos voltar a desenhar aqui para não ficar muito confuso. queremos agora comparar este caminho com este caminho aqui. Bate vai e vai. Qual é a diferença entre os dois caminhos? Bom, reparem que todos estes os dois caminhos nenhum tem aquele evento traumático que muda de sinal. Nenhum tem destes. Porque eles refletem mas é sempre dentro do vidro quando reflete. Ou não reflete de todo só transmite ou quando reflete é dentro do vidro que está a acontecer. Ok? Então os dois não têm nenhum evento que muda de sinal. Não existe isto aqui. Então a única diferença entre os dois qual é a diferença entre o caminho A e B? É o trajeto só. A única diferença da rotação das duas é este trajeto aqui. Mas o trajeto não muda o sentido. Certo? Ou seja A e B têm o mesmo sentido. Por quê? Porque eles diferem o A e o B diferem por este trajeto mas o trajeto não muda o sentido por isso eles têm o mesmo sentido. Ok? Concordo? Se o exemplo fosse ao contrário se vocês aqui tivessem dito que as setas estavam na mesma direção aí eu diria que subir e descer mudava o sinal e aí eu diria que agora estas têm sentido oposto porque diferem por subir e descer. Ok? Então aí está. Se uma cancela a outra adiciona se uma adiciona a outra cancela. Ok? Concordam? Ok? Então concluímos o seguinte. Vamos desenhar aqui. Portanto, no nosso exemplo que nós fizemos fizemos assim o exemplo dissemos que A mais B em cima é igual a seta e depois escolhemos a seta e vir no sentido oposto. então A mais B em baixo concluímos que a seta aponta na mesma direção. Esta segunda é menor. Porquê que as segundas são menores comparado com a primeira? Porque esta segunda tem mais reflexões. Sempre que tem reflexão diminui. A transmissão também diminui mas diminui menos porque a raiz de um menos R é tipo 96%. Mas R diminui bastante. R diminui tipo 4% cada vez que é um R. portanto os R é que diminuem muito. 1 menos R diminui mas menos. Ok? Se portanto isto é se se tivemos isto em cima então concluímos isto aqui. Agora noutra cor. Se em cima fosse na mesma direção então aqui seria a direção oposta. Certo? Isto foi o que mostramos ali. no caso branco significa que subir e descer igual a 1. Não faz nada. No caso amarelo concluímos que subir e descer é igual a menos 1. Dá um sinal de menos 1 e troca o sentido da 7. Ok? Então agora o que nós concluímos no caso branco vamos lembrar o caso branco qual era o tamanho total desta seta aqui? A seta de cima tinha tamanho está aqui certo? Era este não este era o tamanho de uma seta este era o tamanho da outra e o tamanho quando eu somava as duas tinha este tamanho aqui. No caso branco no caso de cima neste caso aqui tínhamos em cima uma seta que aponta assim com o tamanho R raiz de R e embaixo tínhamos uma seta que apontava numa direção qualquer não sei a direção quantas vezes mais roda mas se calculámos o tamanho que dava 1 menos R ao quadrado. Ok? Ora depois pusemos números aqui dentro e vimos que agora já dá muito mais próximo de 1. Este dá quase 0 mas este dá quase 100%. Então dá quase 1. Agora dá exatamente 1? Não. E para ver que não dá exatamente 1 não preciso colocar números basta ver que este número ao quadrado mais este número ao quadrado não dá 1. Certo? Então não é preciso pôr números basta ver vamos fazer a conta fazer com o R sem pôr números que 1 menos R ao quadrado ao quadrado mais R raiz de R ao quadrado dá igual a 1 menos 2 R ao quadrado mais R à quarta daqui mais R ao cubo daqui e isto não é igual a 1. Ok? Bom, se colocámos números para o R vimos que dá bem próximo de 1 mas não dá 1 porque de facto só considerámos duas trajetórias. Ok? Então a proposta é a questão é perguntar se com infinitas trajetórias a probabilidade de chegar acima mais a probabilidade de chegar abaixo consigo calcular melhor e ver que dá exatamente igual a 1. Ok? Então vamos fazer agora essa conta mas primeiro quero perguntar se tem alguma questão aqui relativamente ao que fizemos até agora. O que queremos fazer agora é isto aqui é infinito. aí vamos ter usado algum cálculo. Aquelas três regras que você colocou ali elas são necessariamente assim ou elas dependem do que você definiu para o seu experimento? Foi o que eu disse algumas têm de ser assim esta tinha de ser assim manter o sentido porque o material podia ser um material irrelevante o sentido ser oposto destas duas também tinha de ser porque se não fosse sentido oposto quando o vidro desaparecesse não desaparecia a reflexão. Poderia colocar por exemplo que quando ela refletisse dentro do vidro ela mudasse de direção? É verdade isso eu podia fazer e quando não reflete isso não mudava e aí isso é verdade isso depende do sinal isso não afeta nada a análise mas mudava um pouco as palavras mas é verdade que isso poderia depender do material sim. É verdade. É um pouco a questão é o que é importante é a diferença de sinal entre este e este isso é a única coisa que importa da forma como eu expliquei parece que importa o valor absoluto mas não importa é só a mesma diferença entre os dois e a razão é que quer mude quer não mude o que importa é que este e este aqui tenho um destes e um destes o total não dá nada é sempre o mesmo sinal e depois tem este adicional só importa o sinal relativo então como só importa o sinal relativo é mais fácil pensar desta forma ok mas é uma ótima pergunta então mas antes de antes de fazer a conta antes da matemática deixem-me enfatizar como só este experimento aqui é bem contra intuitivo porque nós dizíamos assim o fóton vai na direção do vidro e tem uma chance de 96% de passar ok e tem uma chance de 4% de refletir nós agora estamos a dizer ele pode refletir em cima e também em baixo estamos a ajudar reflete em cima ou reflete na parte de baixo e em vez de dar 8% aqui em cima dá zero então é o mesmo fenómeno de interferência da dupla fenda que é bem contra intuitivo e tinha uma chance de 96% de passar então primeiro teve de passar a primeira vez depois teve de passar a segunda vez parecia mais difícil e em vez disso em baixo está 100% ou seja em vez de ser 96% vezes 96% cada vez a custar mais não parece que por o vidro estar lá com uma dada espessura de repente passa tudo quase a probabilidade aumentou imenso ficou muito mais fácil de passar ok isso é bem contra intuitivo ok e na realidade deixem-me só já agora explicar já o que acontece é que se eu virar as setas ao contrário é a mesma coisa agora o que acontece que era surpreendente é que a reflexão aumenta muito agora tenho imensa reflexão em vez de ter 4% quando tenho uma dada espessura vou ter 16% de reflexão em vez de ser 8% passa a ser 4 vezes como antes na dupla fenda então tinha uma probabilidade então tinha uma probabilidade de 4% do fóton refletir e eu coloco um vidro e agora passa a 16% é como se ele de repente consegue refletir muito mais e a probabilidade de passar agora passa muito menos já só pode passar tipo 84% é como se mais uma vez ele cancela ok e o que acontece antes de fazer a matemática vamos representar aqui o que acontece se eu fizer quantas vezes é que toca o sinal em cima ok em função da espessura quando a espessura é 0 começa em 0% nunca reflete se não tiver vidro depois vai subindo até uma altura em que as setas adicionam e aí tenho mais ou menos os tais 16% próximo de 16% aqui e depois volta a cancelar até destruir e então dependendo da espessura do vidro vou em vez de 4% que estaria aqui ou de 8% que seria aqui que seria aqui no meio de vez em quando a reflexão é surpreendentemente alta 16% ou surpreendentemente baixa 0% por vezes é 8% que era o que eu esperaria se tivesse duas paredes mas a maioria das vezes é ou muito alta ou muito baixa ok e então o que significa que se eu estiver a olhar numa superfície de vidro dependendo da espessura dependendo da espessura do vidro ele ou reflete muito ou reflete pouco mas isso depende da cor porque se rodar um pouco mais depressa um pouco mais depressa ou um pouco mais devagar muda onde eu estou isso depende de qual a luz uma luz que rode mais depressa vai mudar um pouco esta curva esta curva pode ser tipo para o azul e para o vermelho pode ser uma curva assim diferente em que tenha um período diferente por exemplo para o vermelho não é? porque a conta quantas vezes ela está a adicionar ou a cancelar depende da velocidade que ela roda não vai ser igual então quando eu tenho um vidro se calhar para uma dada cor estou a ver muito azul a ser refletido mas para o vermelho não estou a ver quase nada isso é o que eu espero então o que é que eu espero? espero que se eu tiver uma superfície refletora em que a altura não seja exatamente igual seja assim um pouco irregular eu olho para ela e o que espero ver é manchas vermelhas azuis e tudo mais e isso é o que eu vejo quando olho para o óleo que está no chão é exatamente esse fenómeno é que o óleo que está no chão eu estou a olhar e a parte que está azul é porque está aqui no máximo do azul a parte que está vermelho é porque está no máximo do vermelho para o azul já não é o máximo então dependendo de onde eu estou a olhar estou a ver que algumas cores acrescentam e outras cancelam isso explica porque o óleo tem todos aqueles padrões coloridos dependendo de onde olhar ok? bom mas então vamos ver é bom entender como funciona o óleo é bom ver que faz sentido mas também é bom que as probabilidades dê um se as probabilidades se somamos as probabilidades e não dá um é desagradável começamos a ter uma teoria física que a soma de tudo que pode acontecer de repente já não dá um e portanto eu gostava de tentar ver se consigo fazer a conta dar um agora eu não preparei a conta vou tentar fazer mas vamos lá ver se vai funcionar então a questão é que queremos somar infinitas trajetórias ora eu vou usar uma coisa que não sei se vocês sabem ou não mas deixem-me lembrar-vos que é como é que se faz contas deste tipo 1 mais x mais x quadrado mais x ao cubo mais etc sem nunca acabar isto é uma série geométrica ok? sabem fazer esta série? esta soma infinita 1 mais x mais x ao cubo mais x à quarta mais x à quinta mais x à sexta sem nunca parar ok? então quanto é que isto dá? ora se vocês não sabem deixem-me mostrar primeiro porque isto vamos usar este tipo de coisas porque é que vamos usar este tipo de coisas? porque vocês já estão a ver o que é que vai acontecer vai refletir duas vezes ou quatro vezes ou seis vezes então vai ter aquele fator de raiz da R várias potências se reflete duas vezes dá R se reflete quatro vezes R quadrado se reflete seis vezes R ao cubo temos de saber somar este tipo de coisas então precisamos de saber este tipo de matemática aqui quanto é que dá esta expressão? 1 mais 0.1 mais 0.1 ao quadrado mais 0.1 ao cubo mais 0.1 quanto é que isto dá? ninguém viu como é que se faz isto? é verdade mas não é todo mundo sabe isso deixem-me explicar então vamos chamar esta soma S queremos saber o que é que é S S é a soma então o truque é assim é dizer assim se eu fizer S menos 1 o que é que acontece? o 1 passou para o outro lado fiquei com o resto ficou igual a mais X mais X mais X ao cubo mais tata 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 concorda? mas se eu agora colocar X em evidência isto dá X e agora em evidência 1 mais X mais X ao cubo mais tata tata porque se eu distribuir o X lá para dentro aumenta a potência de cada um deles concorda? mas isto é o S de novo isto era o que eu queria calcular era a soma de 1 mais X mais quadrado mais X ao cubo era o que está aqui então já está obtive uma equação para o S S menos 1 é igual a X vezes S então S passo para este lado menos X vezes S igual a 1 para o outro lado então S vezes 1 menos X igual a 1 então S é igual a 1 sobre 1 menos X é assim que se faz se vocês calcularem por exemplo se puserem aqui um décimo dá 1 a dividir por 1 menos um décimo e podem experimentar com a calculadora por 1 mais 0.1 mais 0.1 ao quadrado e vão ver que dá exatamente o resultado desta coisa está aqui podem experimentar colocar um número pequeno no calculador entre 0 e 1 e ver que dá exatamente esta conta aqui quando somarem os primeiros 5 termos porque cada termo aqui é cada vez menor certo? porque se X for entre 0 e 1 cada vez que eu multiplico por X fica menor então se eu pegar nos primeiros 10 dá praticamente vai dar igual ok? mas é assim que se faz esta conta ok? em particular já agora se eu em vez de começar em 1 começar em X que é esta conta aqui é só fazer S menos 1 é só fazer esta conta menos 1 então até vou escrever aqui S menos 1 é igual eu sei o que é que é o S é só subtrair 1 dá X a dividir por 1 menos X é só pegar neste S e fazer S menos 1 dá assim ok? então eu aprendi aqui estas duas expressões deixem-me escrever isto é X mais X quadrado mais X ao cubo mais e a outra era 1 a dividir por 1 menos X é igual a 1 mais X mais X quadrado mais X ao cubo mais já sabemos somar coisas infinitas já podemos somar infinito porque agora já sabemos fazer esta conta aqui ok? então vamos lá agora tentar com esta nova tecnologia estudar o que acontece quando ela bate sobe e desce infinitas vezes vamos estudar a primeira seta em baixo vamos ver o tamanho da seta de baixo a seta de baixo vamos ver quais eram as trajetórias possíveis tínhamos esta vamos desenhar aqui várias trajetórias temos esta temos depois esta e depois etc vamos fazer mais uma etc vamos fazer esta trajetória mais esta mais esta mais esta etc ora vamos ver e temos sinais ou não? e a resposta é não porquê? porque aqui não muda nunca de sinal aqui nunca nenhum evento muda de sinal e tínhamos concluído que esta parte aqui não mudava de sinal aqui nenhum evento muda de sinal e tínhamos combinado que cada subida e descida não mudava de sinal aqui nenhum evento muda de sinal e tínhamos combinado que estas três subidas e descidas não mudam de sinal e portanto só precisamos calcular os tamanhos e depois é adicionar tudo sem sinal nenhum ok? por isso é mais fácil começar em baixo mas em baixo não há sinais é só tamanho mais tamanho mais tamanho mais tamanho mais tamanho tudo com o mesmo sinal ok? portanto aqui tem tudo o mesmo sinal em baixo portanto só tenho de calcular o tamanho então vamos lá calcular o tamanho aqui refletiu refletiu ou seja quando refletiu tinha um fator de raiz de 1 menos reflexão duas vezes ao quadrado não era o que já tínhamos feito aqui quantas vezes reparem quantas vezes é que eles refletem em todas as figuras duas sempre certo? é uma entrada e uma saída concordam? sim? então este fator é comum a todos vou colocar em evidência então então em vez de fazer assim vamos fazer assim vamos escrever aqui em baixo 1 raiz de 1 menos r ao quadrado vezes 1 e agora todos os fatores já têm este fator aqui fora para que todos os fatores tenham esse fator duas vezes certo? e agora só tenho de contar as reflexões quantas reflexões tenho aqui? uma duas concordam? então quanto é que dá aqui? 1 mais aqui quanto é que ponho? cada reflexão dá raiz de r tenho duas por isso dá r concordam? é raiz de r ao quadrado e este aqui quanto é que dá? quantas reflexões tenho? 4 reflexões cada uma raiz de r quanto é que dá no total? r ao quadrado e aqui? r ao quadrado tenho 6 cada uma raiz de r r ao quadrado mais dot, dot, dot maravilha porque sabemos fazer esta conta é aquela que fizemos ali é só substituir x por r o 1 é este aqui este não tem nenhuma reflexão só tem duas transmissões é isto vezes 1 é só duas transmissões todos têm estes fatores todos têm estas duas reflexões eu distribuo por isso pus lá fora as reflexões quanto é que isto deu? ora, quanto é que dá este fator aqui ao quadrado? 1 menos r e quanto é que dá esta soma? então quanto é que dá o total? 1 concorda? ok 1 certo? é bom 1 então sabemos o que é que queremos em cima ok? isto foi em baixo agora queremos fazer uma conta em cima para ver que em cima dá 0 concordam? porque é que dá 1 certo? porque este fator aqui dá 1 menos r e este fator aqui no parênteses reto dá 1 a dividir por 1 menos r por isso cancelam os dois e dá 1 certo? pronto vamos ver então agora em cima portanto em baixo parece que a probabilidade deu 1 probabilidade tudo passa ok? é foi o que eu disse aqui nós estamos a fazer no caso que vocês escolheram estamos a fazer neste caso em que em baixo é interferência construtiva ao máximo tem podemos fazer como função do ângulo como função do ângulo entre esta seta e esta que por sua vez é a função do H mas eu aqui estou a fazer para o H em que aqui em cima cancela e aqui em baixo adiciona ok vamos ver em cima não sei porque estou com mau por sentimento vamos ver estou com medo acho que não vai dar zero mas vamos ver vai ser uma tragédia vamos tentar em cima temos vamos ver as várias trajetórias aqui temos assim mais assim mais assim mais assim ok tudo bem vamos lá tentar agora esta trajetória estas aqui pertencem a uma família e esta aqui é um pouco diferente das outras então vamos separar as duas esta aqui dá raiz de R não é? o tamanho desta seta é só a reflexão dá raiz de R esta aqui tem o mesmo um raiz de R mas duas transmissões portanto esta aqui deu raiz de R vezes um menos R que são duas reflexões duas transmissões desculpem não é? portanto deu o famoso um menos R ok deixa eu fazer de outra forma desculpem todos estes aqui têm duas reflexões como ao bocado certo? todos estes têm duas reflexões então para estes todos vamos fazer igual e pôr um menos R em evidência todos eles têm duas transmissões esta e esta esta e esta esta e esta então todos eles têm este fator vamos colocar imediatamente cá fora um menos R ok? estes são as duas a entrada e saída e agora esta figura aqui reflete uma vez então tem raiz de R o próximo reflete um, dois, três vezes então tem raiz de R ao cubo o outro reflete um, dois, três, quatro, cinco vezes raiz de R à quinta ok? e é mais 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 tac 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 e todos estes com sinal menos aqui eles têm todos um sinal mais porque deste para este eu acrescentei o caminho que não muda sinal e uma reflexão dentro que também não muda sinal portanto todos estes vêm com o mesmo sinal mas estes e estes diferem porque diferem por este processo que troca sinal por isso têm um sinal menos aqui ok? porque é o número de reflexões uma reflexão aqui de expoente um aqui um, dois, três três e ali cinco um, dois, três, quatro, cinco é só contar reflexões ok? ora então o resultado total é este aqui desculpa entendeu? é este menos que está a perguntar? porquê? porque tínhamos concluído que este processo troca o sinal certo? e este processo este subida e descida não troca sinal ou seja o sinal relativo deste termo e deste é um sinal menos como? onde é que está a ponto? não estou a entender aqui embaixo? não não nós tínhamos dito que havia que eu tinha que escrito três a única vez que trocava sinal era quando refletia do ar para o vidro lembra-se? esta reflexão esta transmissão e esta transmissão não troca sinal só este processo troca então esta figura aqui tem um sinal menos extra comparado com estas aqui e por isso tem este sinal menos aqui ok? vamos lá então fazer a conta agora o que é que dá isto? vocês já viram o resultado? podia ser vamos ver portanto todos estes termos tem pelo menos raiz de r certo? raiz de r raiz de r ao cubo raiz de r à quinta tem pelo menos um raiz de r certo? pelo menos um que está aqui este tem três este tem cinco então posso ainda pôr mais em evidência um raiz de r concordam? posso separar um raiz de r que até está aqui fora então até é bom porque assim posso fatorizar tudo então posso escrever que esta expressão é igual a raiz de r parênteses um que vem daqui menos um menos r e agora tiro um raiz de r de cada um deles quando tiro um raiz de r aqui dá um quando tiro um raiz de r daqui dá r quando tiro um raiz de r daqui dá r ao quadrado mais r ao cubo mais tac 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 concordo? certo? estão a ver? se eu puser o raiz de r lá para dentro este vezes este dá este e este vezes cada um destes dá este 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 etc certo? ou estou a fazer muito rápido? reparem um vezes raiz de r dá raiz de r r ao quadrado é raiz de r ao quadrado é esta raiz ao quadrado quando eu ponho mais uma vez fica ao cubo r ao quadrado é esta raiz à quarta quando eu ponho mais uma raiz fica à quinta concordam? sim? pronto mas agora já está eu não tinha razão para estar pessimista porque esta soma aqui quanto é que dá? 1 sobre 1 menos r cancela 1 menos r dá 1 1 menos 1 dá 0 certo? este fator cancela este dá 1 1 menos 1 0 então perfeito ok? 100% em baixo 0% em cima não falta nada ok? mas para isso tínhamos de usar este cálculo mais fazer estas somas infinitas quando fizemos dois termos já dava quase igual mas não dava exatamente certo agora está perfeito ok? agora seria interessante fazer o exercício mas eu isso deixo para vocês fazerem o que é que acontecia no caso amarelo? ver que no caso amarelo também funciona ok? agora no caso amarelo vai ser em cima vai tentar dar construtivo em baixo vai tentar dar destrutivo mas agora qual é a diferença? é que cada vez que eu tenho subida e descida eu tenho um sinal menos 1 concordo? então há muito mais sinais menos aí porque agora sobe e desce uma vez sobe e desce duas vezes aqui tem sinal menos aqui tem sinal mais aqui tem sinal menos agora tenho de contar quantas vezes ele sobe e desce tenho de pôr muitos sinais menos em todo lado então a conta é um pouquinho mais difícil tem de pôr muitos sinais menos em muitos lados ter cuidado para pôr o sinal menos no lugar certo mas vocês sabem é só sempre que sobe e desce tem um sinal menos sobe e desce duas vezes não tem sinal sobe e desce seis vezes também não tem sobe e desce onze vezes tem sinal menos é só a conta separar o ímpar e pôr o sinal menos quando for ímpar ok? então tudo bem é parecido mas é uma conta um pouquinho mais difícil reparem que se eu tiver se eu puder aqui um sinal menos aqui um sinal menos etc nos ímpares isso é a mesma coisa que trocar x por menos x porque quando eu troco x por menos x os pares não trocam porque x ao quadrado ou menos x ao quadrado é igual ou seja eu posso só ir aqui ao resultado final e trocar o sinal de menos para mais então eu imediatamente sei logo a soma se tiver sinais a alternar então pronto agora posso usar esta fórmula para o outro caso e ver que as probabilidades também somam para 100 mas em vez de dar 100% e 0% vai dar um número tipo 80% e 20% vai ser mais próximo de 16 e 94 84 ok? então fica como exercício fazer a soma infinita para o outro caso obter a probabilidade para tocar em baixo e cima e ver que dá 100% a soma das duas probabilidades é o caso em que a seta em cima está na mesma direção aí nós sabemos que em baixo tem de estar na direção contrária já mostramos sabemos sabemos que subir e descer nesse caso com certeza troca sinal e portanto agora obriga a placinar menos aí por todo lado nas contas que fizemos e isso vai dar contas diferentes bom agora no tempo restante ou fazemos a bomba ou deixamos a bomba para o próximo dia e paramos aqui é meio-dia e meia normalmente poderíamos ir até a uma podemos fazer mais 20 minutos de bomba se tiver a energia ou paramos aqui e aí eu digo-vos da próxima vez como é que se detecta se a bomba está boa ou não continuo ou paramos ou continuamos quem quer quem prefere começar da próxima vez com a bomba e paramos aqui agora quem prefere resolver o mistério da bomba tudo bem então deixem-me recapitular qual é o mistério temos uma bomba que tem uma membrana no meio se tiver boa quando ela está boa quando passa alguma coisa pela membrana ela explode essa alguma coisa pode ser um fóton de luz alguém falou porquê que não sopra porque se sopra também tem as partículas que vão no ar bate na membrana explode a bomba explode tudo não é boa ideia não posso mandar nada para lá para ver se está bom ou não se mandar alguma coisa explode a bomba então como é que eu vou conseguir descobrir dizer esta bomba está boa e o militar diz de certeza sim está boa pode confiar esta está boa de certeza o que é uma onda está a falar de que uma onda tipo você testar com música com música o que é música o que é música o que é som mas o que é som o que é som som é o que fisicamente o que é som porque é que não existe som no espaço e porque é que existe som na terra o som é as partículas do ar a vibrar é a vibração das partículas do ar é a vibração que pode explicar como uma onda mas é a vibração da partícula do ar que entra na membrana e que bate na membrana do ouvido é exatamente a definição de bater em membrana é exatamente o que não queremos fazer como? não, mas repare o peso das duas bombas esta membrana está esticada esta está um pouco assim mas tem o mesmo peso a membrana só abriu estragou mas não tem peso diferente não, mas não pode dizer se você já expliquei se você esteve no ano passado não pode responder a bomba boa ela vai bater na membrana e explodir a membrana explodir a bomba a ruim a partícula passa se você pegar uma bomba mandar a luz e a luz sair do outro lado pode dizer é ruim ok está bom mas não é isso que eu quero eu quero dizer é boa eu não quero separar as ruins se for para separar as ruins é fácil é só levar ver se sai luz sai luz está ruim mas eu quero é separar as boas não, mas é o que eu estava a dizer só existe partículas na natureza não existe nada sem ser partículas tudo qualquer coisa luz é partícula som é partícula é tudo partícula bate alguma coisa explota o dedo também é uma partícula não há nada e se a gente soca a caixa soca a caixa ou não acontece nada ou algumas partículas do ar batem na membrana e explodem é verdade não é verdade não é verdade você coloca a bomba na singularidade e depois volta e tira não, não, não isto é algo é algo realista na realidade este experimento este experimento já foi feito dá para fazer experimentalmente dá para detectar não é algo de ficção científica dá para fazer este experimento facilmente facilmente dá para fazer vocês conseguiriam fazer num laboratório este experimento sim onda de rádio é igual rádio é luz também rádio é luz só com uma frequência diferente é igual rádio todas as ondas eletromagnéticas são fótons é tudo luz então pronto vamos lá dizer a resposta senão não temos tempo vou começar a dar uma pista e depois vamos ver a resposta mas podem ir propondo alternativas enquanto eu apago sim algo assim mas tem de ser mais que sim então vou dar uma pista que é assim como nós vimos quando temos setas elas podem fazer interferência construtiva ou destrutiva ou seja por vezes temos uma interferência como fizemos com a dupla fenda em que num fotodetector nada chega e no outro fotodetector alguma coisa pode chegar ok na realidade podemos facilmente fazer um sistema vamos fazer aqui um experimento em que neste fotodetector chega 0% da luz e neste fotodetector chega 100% da luz então 100% das vezes vai tocar aqui e 0% das vezes vai tocar aqui mas eu quero fazer quero fazer isto de uma forma interessante não quero pôr aqui um emissor isso não é muito interessante eu quero fazer da forma de interferência eu quero dizer que aqui chegou uma seta numa direção mais a seta na direção contrária e por isso deu 0 mas aqui chegou uma seta mais a seta na outra direção e deu uma seta com tamanho 1 ok portanto aqui tinha duas setas cada uma com tamanho 1,5 1,5 1,5 e aqui tinha duas setas com tamanho 1,5 mas que se cancelaram ok então 1,5 mais 1,5 deu 1 num caso no outro caso deu 0 isto é o meu objetivo quero ter algo assim porquê? esta é a ideia principal é porque se eu imaginar que tenho algo que está 100% 0% porquê? porquê que deu 0%? porque houve uma interferência destrutiva e deu 100% porque houve uma interferência construtiva depois eu vou dizer que se tiver uma bomba estrago essa interferência e então quando eu vou colocar lá a bomba por vezes vou começar a ter sinal a chegar aqui então essa vai ser a ideia principal é dizer eu tenho algo que por enquanto está a dar 0 sem porque houve interferência se a bomba destruir a interferência passa a não dar 0 e eu consigo saber algo sobre a bomba eu vou explicar exatamente como é mas esse é o objetivo então vamos ver como é que eu vou fazer isto aqui vamos fazer assim vamos colocar um espelho aqui vamos colocar um espelho aqui vamos colocar um emissor aqui que envia um fóton e agora o que o fóton pode fazer é assim vai aqui bate no espelho e vem para aqui mas o que eu vou fazer é vou colocar aqui um vidro que vai refletir 50% ok e então eu quero que aqui a minha seta passa com um dado probabilidade e reflete com uma dada probabilidade ok e o que vou fazer vou colocar aqui outro vidro e então agora eu tenho esta trajetória aqui e tenho esta trajetória aqui certo? e estas duas trajetórias certo? esta trajetória de cima A e esta trajetória de baixo B podem cancelar-se reparem vamos fazer com mais cuidado este vidro tem 50% certo? ou seja a seta começou aqui com tamanho 1 que tamanho é que ela tem imediatamente depois de passar no vidro ou para baixo ou para cima? que tamanho é que ela tem? meio está a dizer a maioria das pessoas errado raiz de um meio certo? porque a probabilidade é o quadrado ou seja ela imediatamente aqui depois eu tenho não sei o sentido depende de quando é que roda mas aqui e aqui tem tamanho raiz de 50% ou seja raiz de um meio concorda? então aqui tem uma seta que tem tamanho raiz de um meio ela roda 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 aqui o mesmo vidro com probabilidade de 50% ou seja a seta refletiu qual é o novo tamanho desta seta que tinha tamanho raiz de um meio é raiz de um meio vezes raiz de um meio agora sim é um meio ou seja agora sim estas duas setas que vêm aqui uma pelo caminho de cima uma pelo caminho de baixo estas setas têm tamanho raiz de um meio ao quadrado que é igual a um meio que era o que eu tinha dito ali embaixo ok? porque elas refletiram duas vezes raiz de um meio cada vez no fim tem tamanho um meio ok? mas isto foram estes dois caminhos mas agora tem outros dois que vão para cima em vez de ir para baixo então agora também tenho outras duas trajetórias esta aqui amarelo que vem por aqui vem por aqui e vem por aqui uma e a outra que vem por aqui vem por aqui e vem por ali ok? então para o amarelo eu escolho a posição do vidro agora é uma questão de escolher a geometria aqui escolher com cuidado ok? e eu vou escolher com cuidado para as setas aqui estarem na mesma direção aí certamente aqui estão na direção contrária senão a probabilidade não acrescentava ok? concorda? por isso se aqui um meio mais um meio dá um aqui tem que dar zero não pode sobrar a probabilidade ok? então concluo que o que eu tenho de fazer é o primeiro passo vamos fazer para o experimento é ajustar os espelhos ou os vidros ou ambos para ter 100% em cima fazem o experimento um milhão de vezes jogam um milhão de fótons e tem que ter plim, 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 plim sempre em cima ok? isso é só ajustar no início não está certo vai tocando em cima em baixo vocês vão ajustando a certa altura está bem feito que as setas adicionam em cima cancelam em baixo ok? ok este é o ponto de partida temos ali um experimento que jogamos luz e a luz chega sempre em cima 100% 0% em baixo ok? agora com este experimento conseguimos este experimento então temos 100% aqui 0% aqui em baixo nunca toca este e este toca sempre ok? agora a resposta a questão é com este experimento conseguimos ver se a bomba está boa ou má ok? então vamos ver como fazemos isso vamos então imaginar que agora se eu tivesse vermelho era ideal mas não tenho vou ter desenhado de novo vou desenhar de novo aqui e agora vou colocar aqui a bomba com o tubo aqui ok? e agora o que é que faz a luz? vamos desenhar a amarela a trajetória de baixo ela vem por aqui vem por aqui vem por aqui vem por aqui ok? agora tem duas hipóteses vamos ver o que é que acontece se a bomba for uma bomba ruim o que é que acontece se a bomba for ruim? bom bomba ruim é a mesma coisa que não ter bomba porque passa direto concordam? então quando a bomba é ruim vamos pôr aqui A e aqui B em A vai tocar 100% das vezes em B 0% das vezes concordam? se a bomba for boa ora bomba boa é muito mais interessante vamos ver o que acontece se a bomba for boa tem membrana aqui certo? tem membrana aqui não existe isto se a bomba está boa ela não passa a luz ok? então se a membrana está boa aqui o que me interessa é estudar o que acontece aqui antes de chegar na membrana tenho uma seta com tamanho raiz de 1,5 certo? depois de passar depois de passar na membrana tenho uma seta com tamanho raiz de 1,5 que depois vem por aqui raiz de 1,5 e chega aqui e 1,5 passa para aqui e 1,5 passa para aqui certo? raiz de 1,5 vezes raiz de 1,5 concordam? e então chego aqui e tenho uma seta aqui com tamanho 1,5 uma seta aqui com tamanho 1,5 e não há seta amarela para cancelar não há a bomba está aqui esta trajetória não existe e tenho aqui uma seta com tamanho raiz de 1,5 ok? então quando a bomba está boa o que acontece é o seguinte 1,5 aqui em A qual é a probabilidade de chegar a A? 1,5 ao quadrado que dá 25% quando a bomba está boa há uma chance 25% de tocar em A qual é a chance de chegar aqui? 50% raiz ao quadrado 50% então se a bomba está boa há uma chance de boom 50% que é desagradável é melhor fazer o experimento longe se a bomba está boa 50% de chance vai explodir vou perder a bomba mas tudo bem mas agora está o interessante o interessante é aqui qual a chance de chegar a B? não? agora não 25% ok? então se tocar um sinal em B a bomba está boa ok? então explodir também estava boa ok? é verdade ok? conclusão se em B tocar eu sei eu sei a bomba está boa ok? e se explodir também está boa e se tocar em A? aí a gente não sabe aí a gente não sabe se estiver ruim toca em A de certeza mas se estiver boa também pode tocar em A então se tocar em A não sabemos ok? então agora podemos pensar podemos fazer o experimento várias vezes quando não sabemos colocar de novo e fazer o experimento então vamos discutir isso da próxima vez por enquanto está aqui a resposta com este experimento colocam aqui quando toquem B a bomba está boa mas o feixe de luz eu não passo pela bomba eu mando na direção do vidro certo? o feixe de luz eu mando aqui tem uma chance de vir para a bomba por vezes exploda mas tem uma chance de continuar mas quando continua não tem interferência então tem uma chance de chegar aqui então por existir bomba já não existe interferência